Veja que coisa, né, Megali e Carla, enquanto o Congresso, e no Congresso a gente fala da PEC da impunidade, do adiamento da PEC emergencial, que é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas que ainda não caminhou, tem um outro fator aí que já está complicando a já muito difícil situação do Ministério da Saúde, que tem prioridades aí, entre elas, a situação dos leitos nos estados, da falta de leitos em vários estados, da negociação das vacinas, que não andam, né, as negociações não andam, que é a falta de recursos por causa da não aprovação do orçamento da União agora para 2021. A gente fica falando de PEC, de tal, PEC, X, PEC e o orçamento. Essa falta de recursos começou a impactar o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está na reportagem da Folha de São Paulo de hoje, já se vê sem dinheiro para pagar, neste mês, despesas com hemoderivados, assistência médica para indígenas, médicos da saúde primária, bolsas de residentes e abastecimento da farmácia popular, entre outras áreas básicas. Essas aqui, somente algumas. Situação que levou o Ministério da Saúde ou da economia a correr com a liberação de recursos para evitar uma paralisia, o que seria o pior dos cenários, né? Os hemoderivados são aqueles produtos usados em procedimentos super importantes, como transfusão de sangue, em caso de uma hemorragia, em tratamento da hepatite B, enfim, tem uma infinidade de funções, fundamental em uma série de procedimentos médicos. Então, veja em que ponto a gente chegou. Ministério da Saúde sem recursos já para despesas deste mês. Por quê? Porque nem tem orçamento aprovado. É brincadeira, né? Aí fala do Daniel Silveira, e não tem um orçamento aprovado. E sabe, sei lá, quando a gente vai conseguir discutir essa PEC emergencial? Porque não há um consenso, não há respostas muito claras, muito embora o presidente da República insista em dizer que esse auxílio já será pago a partir de março. Março começa a semana que vem, só para a gente lembrar, em quatro parcelas de R$ 250,00. Mas até agora não há um passo importante dado pelo Congresso Nacional para que essa PEC caminhe e também continuamos aqui aguardando sem aprovação do orçamento para 2021.